Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal. Gente, o nosso vídeo de hoje é mais uma daquelas séries de truques, só que é um pouco diferente. Vocês sempre me pedem vídeos sobre esmaltes, né? Como vocês podem conferir, eu sou apaixonada por esmaltes. Só que assim, eu não sou tão criativa na parte de decoração. Eu preciso melhorar nessa parte, vou confessar pra vocês. Mas hoje eu vim compartilhar com vocês algumas dicas e truques pra vocês montarem um kit caseiro de unhas. Então quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Pra criar sua base perfeita pra endurecer e fortalecer suas unhas, É só colocar num vidrinho, base comum mesmo, de cetim e meio dentinho de alho picado E coloca também de dois a três cravos, que ajuda a deixar a unha mais forte É só misturar e usar normalmente antes de esmaltar Chega daquela desculpa Ah, eu não tenho pincel pra decorar unha É muito simples Pega um pincel velho de esmalte mesmo E daí você separa a quantidade de cerdas que você quer E recorta o excesso Você pode fazer ele mais fininho, mais grosso Dá pra fazer várias decorações de unha Apesar, né, que eu não tenho esse talento Mas pra quem tem, é muito prático e é bem fácil de fazer Você também pode fazer ele chanfrado, cortando na lateral Quer deixar a sua unha bem diferente utilizando glitter? É muito simples Aplica a camada de base ou de top coat sobre o esmalte Ou apenas sobre sua unha Pega o pincel com a base e vai molhando sobre o glitter E colocando na unha até ficar toda preenchida Depois é só jogar um spray secante e pronto Agora nós vamos utilizar cola pra EVA ou pra isopor Como fita líquida Que nada mais é do que uma camada protetora, né Que a gente aplica em volta da unha E ela ajuda na hora da esmaltação Caso você borre as laterais Você não precisa utilizar palito com acetona pra limpar É só remover a película da cola assim que ela secar E a unha já fica pronta, gente É muito prático na hora da correria Tá cansada de fazer as suas unhas? Aplicar o extra brilho ou top coat ainda assim elas não durarem? É muito simples Nós vamos fazer um top coat perfeito e duradouro É só colocar, né, o extra brilho dentro do vidrinho E colocar umas duas ou três gotinhas de cola bonde Gente, vai durar demais a semana inteira as suas unhas Como se você tivesse feito na manicure mesmo Que parece que elas tem um segredo que em casa a gente não consegue fazer as unhas durarem, né? Sem falar que fica super brilhosa E aí, pessoal, gostaram das dicas e dos truques? Eu espero que sim, fiz com muito carinho pra vocês Lembrando, se vocês quiserem mais vídeos relacionados à unha Comenta aqui abaixo, pode deixar a sugestão de vocês Tô sempre anotando E é muito bom ter o feedback, né, do outro lado Que vocês também querem ver no meu canal E se gostaram desse vídeo, já clica em gostei Compartilha com as amigas E se tá chegando agora no canal, sejam bem-vindos E já se inscreve pra conferir todos os vídeos novos Lembrando que nós temos 4 vídeos por semana de diversos temas Tenho certeza que você vai gostar Então é isso Mil beijinhos, fiquem com Deus Obrigada por me assistir, até mais Tchau!